Oi galera, a aula de hoje vai ser sobre tacobol. Tacobol é um esporte semelhante ao futebol, que vocês já estão acostumados, né? Que joga no campo, joga no salão, futebol de campo, futsal, né? Que é o futebol de salão. Enfim, o esporte mais típico aqui do nosso país, né? Do Brasil, mais jogado. Só que ao invés de você jogar utilizando os pés, porque no futebol convencional e no futsal a gente usa os pés, né? Ao invés de utilizar os pés, nós vamos utilizar um taco, tá? Um taco de madeira, que vocês vão ver na próxima etapa da nossa aula. Mas pra iniciar, nós temos que primeiro ter a bola, né? Futebol, jogar a bola com os pés, no caso tacobol, o taco vai jogar a bola, né? Você vai jogar a bola com o taco. Então, vamos confeccionar primeiro uma bola. Uma bola como essa aqui, ó, de modelo que a professora já deixou aqui. A bola de meia. Se você já tem bola em casa, você pode usar suas próprias bolas, né? Mas pra quem não tem, ou pra deixar a aula mais divertida e incrementada, a gente pode construir a nossa própria bola de meia, com materiais que a gente tem na nossa casa. Vamos lá? Os materiais que vamos precisar pra confeccionar a nossa bola de meia. Muito simples. Papéis de revista ou de jornal, papel sulfite, papel de pão, manteiga, papel que você tiver em casa, tá? E uma meia que você já não utilize mais. No caso aqui, vou usar papel de revista. Amasso para ficar uma bola. Essa bola vai dentro de outra bola. Eu amasso bem pra não ficar as pontinhas, tá? E se eu quiser mais durinha, uso mais uma folha. Tá bom. Feita a bola de papel, vou colocar dentro da meia. Estico bem a meia. Dou uma torcida. E aí, ó, viro ao contrário, essa parte aqui de cima da meia, viro ao contrário pra bola entrar dentro dela. Prontinho. Dou uma esticadinha, ajeito as pontinhas. Ficou pronta a minha bola de meia. Prontinha pra jogar o tacobol. Gente, esse aqui é o taco do tacobol. É um simples cabo de vassoura. Você pode usar de vassoura, de rodo, né? Ou um taco de madeira que você tenha na sua casa. Ou um material que você tiver na sua casa, tá? De madeira. A bola que a gente construiu de meia. Aí eu coloquei uma marcação com uma fita dupla face, pode ser um durex colorido, marcação com giz, uma fita crepe, tá? Pra colocar a bola em cima, só pra ter como referência. O gol, utilizei garrafa pet, tá? Você pode utilizar o tênis, o sapato, o chinelo, também colocar aqui na distância pra marcar o gol, né? Pode brincar no seu quarto, na sala, quem tem quintal no quintal, horas de serviço. O lugar que você acha o espaço adequado, tá? Nem preciso de tanto espaço, ó. Aqui o espaço do quarto nem é tão pequeno, mas dá pra jogar. Posso jogar sozinho. Ou a brincadeira ficaria mais divertida se eu tiver o meu irmão, se eu tiver meu pai ou minha mãe, algum parente na minha casa que possa jogar junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Vou iniciar. O objetivo do jogo qual é? Como o do futebol. Colocar a bola no gol. Mas aqui, ao invés de usar os pés, vou usar o taco. Vamos lá? Um, dois, três. Ó, não fiz gol. Fui fora, né? Foi na trave. Mas o ideal é que a bola entre no gol. Aí você vai marcando a pontuação. Beleza? Essa é a tentativa do gol, hein? Será que dessa vez eu consigo? Vamos lá. Aê, gol! E lembrando que, fique em casa e fique bem. Até a próxima! Aê, gol! E aí, gol! E aí, gol!